Pode abraço família, pra quem tava numa guarda dessa, só acompanha, desse jeitão M-E-T-R-I-A-L-H-A, M-E-T-R-I-A-L-H-A Só quem fecha com os metralhas joga as pistolas pro ar Só quem fecha com os metralhas joga as pistolas pro ar M-E-T-R-I-A-L-H-A, M-E-T-R-I-A-L-H-A Só quem fecha com os metralhas joga as pistolas pro ar Só quem fecha com os metralhas joga os fuzis pro ar Só quem fecha com os metralhas Todas quebradas iluminadas pelo senhor que guia lá de cima E protege as famílias, comunidade até mesmo, favela, becos e biela Nós é sintonia, sintonia no ar, é nós que tá, então pode gritar Sintonia no ar, é nós que tá, então pode gritar O BDP ele vai te falar, nessa é assim que o tenta decorar Ah, se tá em Osasca e o Afeganistão Já de Padroeira é a mesma fita Lá no Cipava, Casina, Moco, BDP, Strava Tão de maloca, na fazendinha, só moleque zica Que tá preparado pra qualquer fita No campo limpo, na figueira grande Nós de chave e bola, o skunk na plant De jet na sul, ligueu as novinha Resumo na favela do cabeirinha No parque do engenho de Piaçor Até lá joga na cara, desinvolvendo Onde nós passa, tá sempre a milhão Roletando pelas ruas do capão Liguei os parceiros, colhei na fundão Onde reside só o menino bom Fui no pinhão de bode sem camisa Passei no Lucélia e no Joaniza Dentro do calco, vidro lacrado Eu e a bandida fechando Ele pra fumaça, pro alto, tomamos de assalto Pra completar, tinha mais três amigas É só um lance, nada de romance Dei fuga nas mina e fui pra esperança Estradado de seta pra não se perder Em cima da teneira todo de ciclone Mas tá baixo e que elegante E na vila miséria, os menor acelera De moto sem placa, mó chave de quebra Arroneteira assusta na fuga Eles reduz na curva e na reta não pega Emburda as artes, eu deixo meu salve Pra todas da tona e todos parceiro O doze mola de pula mansão O bonde tá formado pra ganhar dinheiro Tá com pataco na bola de meio Os peixe tá nadando dentro da caiteira Vale pesado é do jangadeiro Quem mece lotado, tá na salgueira E os menor não tá de brincadeira No praute estendendo a ladeira Arrancou a placa, explodiu a lanterna De chava sem dó e acaba a cabeta E acaba a cabeta Na favela da 4, no Tiju com o preto Jandira, Zé e o Sabijá de Tereza Vila, Dinamarca, Guarulhos e Estrala No jardim mais os menor é doideira No veracite as mó puxa vaiá Dá um flofo de uísque e outro de cerveja A pedida em prazo na onda da bala E a brisa do lança sobe pra cabeça Mova o povo que ela joga na cara E sarra na pistola dos menor A boqueta, Jardim em Porango Ou no Jardim Amanda Em parelheira os menor é mó treta Os menor é mó treta No morro do Sabão Sabe pros vilãs que fecha com o primeiro Só o moleque zica Jardim Ana e Estela Tá voando a ceia Não posso esquecer de Carabu e Bar Os menor é mesmo a fita Na cidade Aristôncio A menor divisão No morro do amor Na vila Raiz onde toca meu som Mó satisfação Na zona leste ou na invasão No Jardim Aracília Ou lá na colina Zaira Mauá Pava Galvão Fui dar um pinhão Na Baixada Santis de Trombeio Um passeio da antiga Passeio no Caxeta México 70 Cendinho Verdão Na praia da Biquinha Na vila Júlio Ou na vila Esperança Vila Margarida Vila União Jardim Aracati Salve Guatemio Jardim Eliana E a climação Jardim Luciana Nós não se emocione No Santa Maria Sabe como é Fuga dos botos Menor desenrola Parou na favela Do Inocuné Piratininga Nós tá tudo verde Vamos tacar fogo No Jaguaré No Jardim de Abril Os moleque sumiu Acelerando Foi de a nova Z1000 Vila Paulinha Olá no Tamorio De um dia aí Só tem moleque louco Aparecida Salve pra Campinas A vila Sabrina E a vila Ed Um forte abraço Um forte abraço Pra todos os parceiros Que é de Perus E da zona oeste Cidade que é meu Ipoá Mesma fita lá Da lado é Nós que tá Na vila São José Tu sabe como é No Santa Cruz Nem preciso falar De noite e de dia Estrala lojinhos Menor tá de fura Pronto pra trocar Disposição Sempre corre na B Um salve Sapopembro Jardim Canadá Disposição Sempre corre na B Um salve Sapopembro Jardim Canadá Desse jeitão Todas quebradas Cinco mais uma pesada Que vai estralar Enquanto nós Cria invejoso Copia a concorrência Vamos se movimentar É o Zimão Metralha Pesadão na pista Deus abençoou Nós vai representar Hashtag Sente o peso É o BDP Pode gritar Hashtag Sente o peso É o BDP Pode gritar Enquanto nós Cria invejoso Copia a concorrência Vamos se movimentar É o Zimão Metralha Boladão na pista Deus abençoou Nós vai representar Hashtag Sente o peso É o BDP Pode gritar Hashtag Sente o peso É o BDP Pode gritar Pra finalizar E pra finalizar M-E-T-R-I-A-L-H M-E-T-R-I-A-L-H Pra vocês que compreendeu É só compartilhar Pode abraço família Pode abraço família